No conceito filosófico de hoje, Sêneca, do estoicismo, trazendo para você a ideia de uma vida simples. Queridos e queridas, sejam bem-vindos ao canal Sua Filosofia, onde você encontra boas reflexões, bons pensamentos, questionamentos interessantes e, neste quadro em especial, o conceito filosófico. Eu trago para vocês a palavra de um filósofo, a sua própria teoria, direto do texto, direto ali da fonte, para que você possa refletir junto comigo. Claro, quem está interessado em refletir sobre a vida, isso é muito útil. Para quem está interessado em passar no vestibular, isso é também muito interessante. Então, hoje estou aqui querendo passar para vocês a palavra do filósofo Sêneca. E hoje eu não vou trazer necessariamente um conceito, mas um pensamento, que é a ideia do livrar-se das paixões, uma vida desapegada a dos prazeres, uma vida não necessariamente apegada aos luxos e às paixões. Estou falando aqui da filosofia estoica, do estoicismo de Sêneca. Esse cara é importantíssimo. E para isso, trouxe aqui um texto chamado Edificar-se para a Morte, das Cartas Morais a Lucílio. E aí aparece lá no final da Epístola 11, mais ou menos, a seguinte citação. Olha que bonito. Meu Deus do céu! Então, que teoria interessante, que citação, que trecho muito bonito. Qual é a principal ideia aqui abordada por Sêneca e pelos estoicos? Há, dentro da filosofia estoica, uma noção muito clara de que o ser humano deve entender que a vida está muito ligada com a sua razão e com as suas virtudes. Isso quer dizer que, quando nós compreendemos a vida, entendemos que, de fato, existe uma espécie de destino, existe uma espécie de construção maior do que a minha própria razão, maior do que o meu próprio governar. E aí, então, a minha virtude dá conta de escolher algumas coisas, porém, em algumas outras eu não consigo modificar. Para algumas outras coisas não há alteração. O que nós estamos lendo aqui neste trecho da carta a Lucílio, a ideia da edificação para a morte, é justamente que a riqueza, os prazeres de uma vida abundante, pode trazer tribulações. Pode trazer distanciamento da essência da sua vida. Isso quer dizer que você pode, ao olhar para a existência e querer se envaidecer, querer viver atrelado aos prazeres da carne, aos prazeres da fama, aos prazeres da riqueza. Querer viver uma vida que vai te distanciar dessa vida simples. É uma vida simples, apegada justamente à essência do necessário. Aquilo que é necessário está ao alcance das nossas mãos. Aquilo que é necessário está ao alcance das nossas ações. Segundo Sêneca, quando dedica-se a viver uma vida atrás de superficialidades, você acabará se distanciando daquilo que é uma vida tranquila, uma vida imperturbável. Olha que interessante. A imperturbabilidade é uma característica de quem consegue ter a consciência de que existem noções que eu posso mudar, ações que eu posso construir nesse mundo e aí sim modificar. E existe um destino maior que eu, no qual eu não modifico, no qual eu não construo, no qual eu não mudo nem transformo. Então, essa capacidade de entender a logística da vida faz com que você permaneça imperturbável. Ao ponto de conseguir entender que os prazeres, as paixões, não são essenciais para a sua vida. E que a pobreza é justamente um grande sinônimo de riqueza. A simplicidade é um grande sinônimo de riqueza. Por quê? Porque aí você não estará distraído da sua vida, você não estará distraído da sua existência tal como ela é. Então, a vida simples, a ideia da edificação do sujeito, segundo Sêneca, é trazida justamente quando eu entendo a logística da vida, a dinâmica da vida, de não me preocupar com aquilo que eu não posso mudar e de entender que a virtude e a razão podem trazer as alterações necessárias para uma vida mais simples, para uma vida desapegada das paixões, uma vida muito mais atrelada às minhas necessidades. Queridos e queridas, eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje sobre Sêneca. Deixa aqui seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para uma galera aí conseguir enxergar o mundo de modo filosófico, beleza? Também tem aqui na descrição o link para o canal do Telegram para você se tornar aí uma pessoa cheia de conteúdos filosóficos em absolutamente todos os dias. Tamo junto? Beijos! Tchau, obrigado! Tchau, tchau!